MÚSICA 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 Aels que realizem seus bindions Vamos tentar terminar as side quests toda Já não me falta muito penso que são mais três side quests penso que vai ser operado para terminar neste episodio Ora então Vamos Até o Freeze Que é para onde? Quando eu encontro Bruce Wayne, eu coloco a recompensa e encontro meu caminho daqui. Vamos lá ver o que é que nos espera para aqui. Ah, queres-me a nada? Não, não. 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 E agora, vamos falar com o Freeze. Que é um maluco. Freeze, onde é que é? Ela está em casa. Ela está segura, Victor. Você pode ir para ela. Obrigado, Batman. Eu te confundi. Desculpe. Ora. Assim, deve-se dar então por aqui. Ui. Então, por ali. Talvez. Istá. Vamos ir para onde entramos. Que é mais simples. Escozemos o A. Vamos marcar o nosso próximo objetivo. Ui. Não era bem isso que eu queria. Era assim que eu queria. Exatamente. Falta-nos muito pouco. Vamos para este. Ora, muito bem. Sobe, Batman. Já faltou mais. Vamos ver se conseguimos terminar estas 7 questoras neste episódio. Que era muito, 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 muito nice. Eu penso que sim. Se nada me faltar. Exatamente. Assim, sim, sim, sim. Está bonito. Vamos lá. Vamos lá. E quantas vezes o Joker morreu já? Eu perdi o conto. Foi. Vamos a falar da morte do Joker. Vai dizer que já morreu várias vezes. Ora então, estamos no local da 7 quest. Penso que será aqui para baixo. Ora. Vamos meter a visão detetive. Não consegui evitar de afirmar neste gajo. Toma! Ai-ma! 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 Estou esperando! Jesus! Jesus! Toma! Este é a folha! Ah, explodiu-me isso, menino! E vamos interrogar este. Lie a mim, se você está terminado com a comida sólida. Por favor, vou te dizer o que eu sei! Muito bem! Ok... Pai, já agora deixa-me tentar... Não era bem isto... Será que eu consigo puxar? Pai! 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 Por favor, estou me preocupando a te impactante. Se qualquer um dos outros gatos vêm, você vai para o do daqueles struts. Por isso, em vez de voltar na minha frente novamente... O que está acontecendo? Išia! 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 Hum, mas é o André. Pumba! Pimba! Gostam dos segredos. Ah, mesmo na boca! Ah, Jesus! Podia ter conseguido aquele segredo, mas... Não consegui. Não se pode ter tudo. Vamos continuar a nossa missão. E ir para o local que estávamos... ...a direcionar-nos. Pega! Parla, por favor! Alguém me ajuda! Por favor! Por favor! Por favor! Deixe-me ver se estou no sítio correto. Deixe-me ver se estou no sítio correto. Ver se estou no sítio correto. Exatamente. Deixe-me ver se não ativote. Deixe-me ver se não ativote. Um, é... ...méronização paraēr-se. Deixe-me ver se não ativote... Um, não? Deixe-me ver se não... Pasá. Deixe-me ver se não... Ok. O que é isso? Hum... Estranho... Peixe... O cara da vítima foi removido e a cabeça está em bandas. Houve três murders em Gotham durante o mês passado com a mesma MO. A pressa se chamou o matrimonio a identidade. Se ele agora está em Arkham City eu preciso o traque e o parque. Eu filtro o scanner para traque a partícula da vítima. Isso me levaria para a última pessoa para ver a vítima vivo. Talvez até o matrimonio. Muito bem. A seguir então o racho de sangue. Parece-me bem. É uma boa side quest. É uma boa tarde. Chega! Está para aqui! Eles são pessoas, certo? O menos que eles podem fazer é nos ensinar! Eu vou ver o racho de sangue. Muito bem. Que um gajo. O racho de sangue caiu aqui. Fala, Cheval. Por que você matou ele? Não foi eu. Eu não sou um matrimonio. Eu sou um pedaço, por Deus. Você tem que acreditar em mim. Eu não tenho que acreditar em nada. Diga-me o que você viu. Tem esse cara. Ele derrotou o corpo lá. Ele era estranho. Você não acredita em mim, mas... Ele parece como Bruce Wayne. O que? O que? Muito bem. O Bruce Wayne não foi diferente. Bem. Vejamos. Vamos então aqui. Ei Batman! Você me ouve? É o Oficial Jones, de trás do museu. Espero que você me ouve. Estou usando uma das raízes... Tentar acelerar o passo para ver se conseguimos fazer mais esta side. Estou muito com medo. Onde não vamos fazer comida, de qualquer forma? Bora! Já não estou muito longe. Vamos ver se temos que entrar ali. Não, não temos. Oi, oi, oi. Ora, muito bem. E cá está. Mas com muita calma. Ok. Este vai ou não? Este vai ou não? Está bom. Isto é muito grande. Não podia achar... Eu sei que estás mentindo. Eu não! Me perdoe! Não vou me perdoe! Eu vou falar! Boa noite O que é que será aquilo? Estranho 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 Muito bem Nice A casa encerrada Estranho Estranho Sim Estamos bem Você não acreditaria no tipo de coisa que encontramos neste lugar Estranho Estranho E não deixe ir a ninguém que não conhece Isto é quase terminado Temos algumas aqui É o que vamos fazer Ver aqui estes sites Mas vai ter que ficar para o próximo episódio pessoal Espero que tenham curtido Deixem o vosso like favorito Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube Partilhem estes vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos Digam-lhes também para subscrever o canal Como é óbvio Quantos mais melhor pessoal E procurem-me no Facebook No Twitter Que eu estou lá Terei todo o prazer em conversar com vocês Daqui é tudo CC Club Over and Out Até para a semana